Música Os últimos preparativos para os debates com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Paraná foram realizados em 1º de agosto, durante reunião da Comissão Paritária de Consulta. Hoje, assim, teve vários pontos, mas eu acho que o mais importante foi a questão de batermos o martelo em relação à estrutura do debate, que é bom ressaltar que essa estrutura do debate será uma estrutura que será disponibilizada a todos os sete debates que a CPC está organizando, para que não haja nenhuma diferença, e o que no meu entendimento é o mais importante serão os temas que vão ser sorteados no debate, porque isso são temas que a gente teve um cuidado bem grande, porque são temas que têm que ser pertinentes às demandas que a comunidade universitária tem, como problemas, como sugestões e tal. Até setembro, serão realizados sete debates nos Campos, Litoral, Jandaia do Sul, Ciências Agrárias, Hospital de Clínicas, Palotina, Politécnico e Reitoria. O primeiro debate ocorrerá em 4 de agosto, às 19h, no setor litoral. O objetivo, principalmente, é esclarecer as dúvidas que os eleitores possam ter, para que tenha uma eleição justa mesmo. Primeiramente, é ampliar a participação da comunidade na construção do processo eleitoral, e além disso, é também fazer com que as chapas que estão participando do debate possam mostrar quais são as suas propostas e tudo mais para o pessoal. A votação para a escolha da Reitoria da UFPR está marcada para 27 e 28 de setembro. O resultado será encaminhado ao Conselho Universitário, para homologação e elaboração de uma lista para envio ao Ministério da Educação. Como foi todos esses anos, um processo democrático, a gente espera que seja acatado o resultado que for da CPC, seja levado ao CO1 e que o CO1, de fato, referente junto ao Conselho. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Obrigado.